Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Toseto, sou apresentador da série Filosofando e hoje eu vim para a cidade de Nova Odessa, na região de Campinas, para a gente conhecer o engenho Fazenda Velha. A gente sabe que o Brasil tem tradição na cana de açúcar e a bebida típica tradicional do Brasil é a cachaça, a água ardente, além do café e do guaraná. Então, no meio dessa conversa eu vou tentar passar para vocês a importância de ter a mentalidade de longo prazo, não apenas nos empreendimentos, mas também nos investimentos. E no meio dessa conversa vou tentar também fazer uma analogia sobre renda ativa, que a gente obtém com o trabalho, e renda passiva, que é aquela renda que a gente obtém com os investimentos de Bolsa de Valores, como fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Então, meus amigos, venham comigo! Chegamos aqui no Engenho Fazenda Velha, eu vou apresentar meus amigos para vocês, eles são uma família, a começar pelo Vicente. Vicente, chega aqui pertinho porque senão a nossa câmera não pega o som. Vem aqui André, André é a nossa cameraman hoje, camera woman. O que é? Vicente, você começou a sua trajetória, não aqui nesse Alambique, mas a sua trajetória profissional está relacionada com a empresa que você fundou. Que empresa que é? Então, é a Polakini Metalúrgica. Polakini Metalúrgica, aqui em Americana, do lado de Nova Odessa. Quantos empregados a empresa tem hoje? A empresa hoje tem 45 funcionários. 45 famílias, além da família Polakini, ganha o sustento relacionado ao empreendimento que você começou quando? Começou em 85. 85, vai para 37 anos, quase 40 anos, né? E lá a Polakini Metalúrgia é o ganha-pão de vocês. Aqui o Engenho Fazenda Velha é a paixão que vocês levam a sério. Quando começou esse empreendimento de você fabricar artesanalmente a cachaça? Bem, começamos a fabricar agora em 2016. Mas isso já é uma ideia que vinha há 40 anos atrás. Mas primeiro tivemos que estruturar a Polakini para iniciar esse projeto. Então, lá atrás, há quase 40 anos, você teve a consciência de que a paixão tinha que ficar em segundo lugar no primeiro momento para você ter o seu ganha-pão garantido, a sua retaguarda. E você postergou o sonho de construir esse lugar. Então, isso é muito importante. Paulo, você que é o nosso amigo, o nosso contato aqui, o Paulo é filho do Vicente. Paulo, você vem para cá de fim de semana, você que vai apresentar para a gente como faz cachaça ou você vai ficar só olhando aqui hoje? Eu vou apresentar e, como você disse, eu venho aqui de final de semana porque durante a semana eu trabalho na Polakini Metalúrgica, né? Então, a minha principal atividade é na empresa e aqui eu venho para me divertir, né? Quem trabalha pesado aqui é o seu irmão? É o Fábio. Fábio, vem para cá, Fábio. E aí, Gê? Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu estou sabendo que o Fábio é investidor arrojado na bolsa, ele compra algumas ações, vamos falar disso depois. É, é. O que você faz aqui, Fábio? Ah, eu acompanho desde o plantio até a produção final da cachaça. Tá certo, você está com o seu filho aqui também, né? Isso, estou com o meu filho. São três gerações, vem para cá, vem para cá que vai todo mundo aparecer aqui, ok? Não vou esconder ninguém. Seu nome? Gustavo. Gustavo, no terceiro ano de qual faculdade? No segundo ano de engenharia mecânica da Escola de Engenharia de Crescaba. Que bom, segundo ano, falta mais três? Falta mais três. Então dá para paquerar bastante, né? Dá para começar a ralar. E falta apresentar você? Cleiton. Cleiton, você é o nosso gerente aqui? Eu sou responsável pelas vendas das cachaças que eles produzem. Olha, então está todo mundo apresentado, então vamos conhecer como fabrica, como se faz artesanalmente uma cachaça premiada. Isso. Vamos lá. Então, meus amigos, toda aguardente começa no solo, no canavial. Nós estamos aqui no canavial da Fazenda Velha, Engenho Fazenda Velha. E é daqui que vem a matéria-prima para aguardente. Fábio, como é que funciona esse processo? Então, tem o plantio. Depois do plantio, após um ano, quando a cana já está madura, ela é cortada, despalhada, despontada e aí começa o processo. Daí vem com a carreta e leva a cana para o Engenho para fazer a moagem e a extração do caldo. Então, vamos prestar atenção nesse pequeno canavial porque depois a gente vai voltar a falar dele da importância de compreender o princípio da safra e do replantio. Depois que a cana é colhida e preparada, ela vem para esse equipamento, né Fábio? Como é que chama esse equipamento? Aqui é a moenda, onde faz a extração da garapa. A carreta chega ao lado da esteira, nós trabalhamos com a cana já cortada e onde que é colocada na esteira, que joga em cima da moenda, dentro da moenda e vai fazendo a extração da garapa. Como é que chama esse espaço aqui do alambique? Paulo, seu sobrinho disse para mim que está fazendo engenharia mecânica, mas a tradição na família começou com o seu pai. O seu pai não é diplomado em engenharia mecânica, mas ele é um prático muito experiente e ele desenvolveu, ele projetou esse equipamento aqui. Isso, todo esse equipamento aí foi desenvolvido pelo meu pai na Polaquini Metalúrgica e nós executamos todo o trabalho lá. E aqui é a parte onde a gente faz a destilação do mosto fermentado. E passando aqui pela refrigeração, a cachaça já sai aqui embaixo já, onde é colhida nesses baldes de 20 litros. A cachaça já destilada vem para cá descansar, né Paulo? Exatamente, aqui ela fica descansando em tonéis de carvalho. Quanto tempo fica aqui descansando? A cachaça é envelhecida no mínimo dois anos. Dois anos? Dois anos de envelhecimento. Fábio, tem cachaça que envelhece mais tempo ainda? Sim, nós temos cachaça já aqui, que ela ficou três anos envelhecendo em tonéis de 180 litros e já está há mais 15 anos num tonel de 8 mil litros. Dá um total de 18 anos. Ou seja, pelo menos para fazer cachaça day trade não funciona. Se deixar só um dia descansando, a gente não tem uma cachaça de qualidade. Não, não tem. Já estamos chegando aqui na etapa final? Isso. Aqui é onde nós envasamos a cachaça. E aí você já tem a garrafa que vem pelo fornecedor, né? Correto. Compramos a garrafa e faz o processo de limpeza da garrafa e é onde é feita a envase. E, finalmente, chegamos na parte da expedição. A gente simplificou bastante como é feito uma cachaça, né, Vicente? Mas levou tempo para você conseguir a aprovação para exportá-la para os Estados Unidos? Positivo. Só não conseguimos exportar, mas estamos providenciando toda a documentação para exportar para os Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, como para a Europa também. Ou seja, do princípio de levar esse empreendimento a sério de forma profissional, começou em 2016, levou seis anos para você ter todas as aprovações para poder exportar a cana, a aguardente, né, exportar a qualidade brasileira. Então, foi uma mentalidade de longo prazo no empreendimento. Positivo. É de longuíssimo prazo. Enquanto isso, você teve o cuidado de não tirar dinheiro da Polakini Metalurgia para colocar aqui um dinheiro que poderia faltar na empresa principal, né? Você não pode tirar o capital de giro para colocar em outro negócio. Não. Positivo. Da empresa, foi feito apenas o investimento inicial. E a partir desse ponto, tudo que vocês arrecadaram aqui foi colocado no próprio negócio, é isso? Foi reinvestido no engenho Fazenda Velha. Ou seja, empreender é um espelho de investir e vice-versa. Investir é um espelho de viver. O que você faz na sua vida profissional, você tem que fazer nos seus investimentos. Eu conheço empreendedores que são muito cuidadosos com o próprio negócio, vão para a Bolsa e querem arriscar fugindo do seu perfil original. Então, a nossa orientação é, seja cuidadoso no seu trabalho, seja cuidadoso com seus empreendimentos e leve isso para a Bolsa de Valores para comprar cotas de fundos imobiliários. Você sabe que elas não dão retorno imediato, substancioso, mas você com paciência chega lá. E a gente voltou para o canavial, o pequeno canavial do engenho Fazenda Velha. O Fábio vai explicar para a gente que quando você planta um pé de cana, ele não dura para sempre, né? Exatamente, tem que ter o trato anual e chega uma certa vida útil do canavial. E daí você tem que fazer o replantio. Você tem que fazer o replantio e aqui vocês não fazem queimada. André, você pode mostrar que não tem queimada aqui. Aqui é ecologicamente correto mesmo. Isso. E aqui começa a segunda parte da nossa história, porque eu vou comparar o canavial que você tem que replantar de tempos em tempos com a necessidade de você trabalhar por um salário. Quando você trabalha por um salário, você recebeu no dia 5, é como se fosse a colheita do seu trabalho. No dia 6, tem que plantar de novo. Se você não trabalhar de novo a partir do dia 6, por exemplo, você não tem a renda no mês seguinte. Então, quando você planta um canavial, é como se você estivesse trabalhando por um salário. E será que tem solução para a gente ter renda passiva? Vamos mostrar em breve. Dentre tantas árvores nativas que o Vicente plantou aqui, essa é diferente, essa é muito especial. É uma oliveira. Ela é muito tradicional na Grécia Antiga, no Israel Antigo. Existem oliveiras que tem mais de dois mil anos de idade. Vocês estão vendo o canavial ao fundo do meu lado? Ele está relacionado com a renda ativa que você obtém a partir de um emprego que você vai receber um salário. E aqui, nós temos a oliveira. Ela demora para dar frutos. Ela dá o fruto da azeitona. Mas quando ela começa a dar frutos, ela não para mais. Esse é o princípio da renda passiva. Você precisa plantar oliveiras no seu quintal. Porque você sempre vai ter frutos de tempos em tempos. Como a gente faz isso no mercado financeiro? Comprando cotas de fundos imobiliários e também de fiagos que pagam renda regularmente, mês após mês, assim como empresas que distribuem dividendos. Você não vai plantar apenas oliveira no seu quintal, na sua chacra. Você tem que fazer uma diversificação. Paulo, como é que chama essa árvore aqui, Paulo? Essa já é uma castanha portuguesa. E ela... você pode colher o fruto dela. Tem aquela castanha que é muito boa para comer. Ali é um pé de boteal ou estou enganado? Exatamente. Boteal é uma fruta típica no Rio Grande do Sul. E aqui temos também um parreiral. O cultivo da uva também é uma ótima analogia para você compreender o princípio da renda passiva. Porque um bom parreiral rende várias e várias safras. O Paulo está me indicando aqui um pé de amora e também um pé de jaboticaba que está bem carregado. E qual é a importância de fazer a diversificação, Paulo? Sempre você vai ter fruto sendo produzido em alguma época do ano. Você nunca vai ficar sem fruta. Exatamente. Você tem sempre frutas e também uma fonte de alimentação para as aves. Tem muitas aves aqui se alimentar das frutas que a gente tem aqui na propriedade. Então vamos comparar isso com o mercado financeiro que eu sei que você investe em fundos imobiliários. Você não compra só um tipo de fundo, né? Você tem uma carteira diversificada. Exatamente. Porque quando um está frutificando, o outro está florindo. E aí você sempre tem um balanço aí entre os investimentos, né? A gente está se aproximando do final do nosso episódio filosofando de hoje. Queria mostrar a casa que o Vicente fez para reunir a família nos fins de semana. O Vicente Polakini fez a casa para a esposa Inês, para os filhos e para os netos. E esse sentido de família é muito importante que eu quero ressaltar com todos vocês. Barone, meu amigo, o que é bom passa rápido. O dia passou voando. Eu queria agradecer a você, Paulo, por ter me recebido aqui. Por ter apresentado para os nossos amigos a linda família Polakini. E eu acho que filosofia você não faz sem diálogo, sem amizade. E que bom que a gente pode contar com as pessoas. Porque no meu entendimento, estamos aqui nesse planeta para duas coisas. Para fazer amigos e para aprender e ensinar entre amigos, tá? Então, Paulo, muito obrigado. Já, eu é que agradeço. E em nome da minha família eu gostaria de se presentear aí com o nosso produto, né? E avisar também que estamos aí de portas abertas para uma visitação ou alguma coisa assim. Que legal. E, Paulo, eu tenho que confessar que eu não sou um bom apreciador de aguardente porque lá em casa a cerveja é vencedora. Ela vence o prazo de validade porque eu bebo raramente, mas eu vou receber de muito bom grado porque eu tenho metas para cumprir em relação à minha carreira, em relação a investimentos. Sempre que eu cumprir uma meta, eu vou brindar com a sua cachaça, tá? É isso aí. E para essa casa linda que vocês construíram, eu vou dar um presente para a casa de vocês, para montar uma biblioteca. Se já não tem uma biblioteca, eu queria entregar para vocês um exemplar do Guia Suno Dividentes, que eu escrevi com o genial Thiago Reis. É um livro excelente para quem quer começar a investir com a estratégia de receber dividendos. Quero entregar também para a biblioteca de vocês um exemplar de Guia Suno Fundos Imobiliários, que o meu amigo, o meu patrão Barone, escreveu em parceria com o Danilo Bastos, que é um gentleman também. E aqui eu também quero entregar um exemplar de Cultivando Rendimentos porque, por incrível que pareça, o capítulo que abre esse livro, ele está retratado aqui nesse sítio, nessa fazenda. O primeiro capítulo é sobre um canavial e sobre uma oliveira. Interessante isso, um prazer poder entregar para vocês. Muito obrigado, Jean. No mais, um grande abraço e até a próxima.